No Compre Bem é mais barato Olá pessoal, estamos aqui no Atacarejo Compre Bem, é sexta-feira, ou seja, o fim de semana favorito já tem diversas promoções, estamos nesse lugar aqui muito conhecido, o Açougue, porque tem muita promoção, né Thalisson? É isso mesmo Dani, pra quem nos acompanha, fim de semana favorito já começou por aqui muita promoção, muito preço baixo, como a Dani mesmo falou, estamos aqui na frente do Açougue porque tem muita promoção, não é à toa que a gente está aqui, então venha pra cá você também cumprir os melhores cortes de carne, você encontra aqui carnes de qualidade, tanto no suíno quanto no bovino mas esse fim de semana então tem o Festival de Carne na Brasa, isso mesmo, que se encerra no domingo até lá dá pra você vir pra cá garantir muita oferta, muito preço baixo no Açougue do Atacarejo Compre Bem a gente tem na promoção então esse fim de semana, agulha, paleta e ponta de peito por apenas R$19,90 o quilo isso mesmo, só R$19,90 o quilo então da agulha da paleta e da ponta de peito aqui no Atacarejo Compre Bem tem também promoção na chuleta da paleta por apenas R$24,90 o quilo promoção também na carne moída, que também está por R$24,90 o quilo e também no salsichão da frimeza, que está por apenas R$17,90 o quilo tem muito mais promoção, tem oferta no clube também aqui no Açougue no clube tem a costela ripa, que de R$24,90 está saindo por apenas R$20,90 então a costela ripa esse final de semana aqui no Atacarejo Compre Bem não ache esse preço em lugar nenhum, é só aqui no Atacarejo Compre Bem a qualidade é só aqui também, então venha pra cá, dá uma conferida porque preço baixo no fim de semana favorito é aqui e temos também, né, Tarisson, ofertas em outros departamentos, né além desse especial com as carnes, nós temos outras ofertas pro pessoal com certeza, a gente tem promoção aí, então, pra continuar, cerveja, isso, né a gente tem promoção na cerveja, cerveja Tiger por apenas R$2,59 no clube, a cerveja Tiger, lá estão aqui no Atacarejo Compre Bem tem também promoção no Hortifruti, outro departamento que é uma diferença aqui no Atacarejo Compre Bem, frutas e verduras de qualidade, você encontra aqui a gente tem promoção no Hortifruti, a manga a R$2,98,00, banana caturra a R$13,95,00, tem batata rosa a R$13,99,00 ou também o pimentão verde por apenas R$4,67,00 essas são algumas das ofertas, a gente também já começou em cartas de Natal antecipado quando a gente já soltou o vídeo, não conferiu, venha pra cá conferir muita promoção, a gente tem também aí aves natalinas a partir de R$10,95,00 no clube e também tem promoção, muitos brindes pra você na compra ali de uma ave natalina da Seara o peru, você ganha uma calabresa e uma sacola térmica tem também a promoção do Brewster, que você compra, leva um refri sarandi, uma sacola térmica então aí além de comprar aqui no Atacarejo, compra bem nesse fim de ano então você ganha aí muitos brindes, muitos prêmios e muito desconto porque aqui no Atacarejo, compra bem no seu final de ano, rende mais então venha pra cá, não perca tempo, como eu disse, ter Natal antecipado panetone por apenas R$9,95, lentilha a R$6,95 então aí, entre outras ofertas, frutas cristalizadas, uva passa, ameixa seca enfim, seu final de ano é aqui no Atacarejo, compra bem, né Dani? isso mesmo, você já pode organizar a sua ceia de Natal, Réveillon, vindo fazer as suas compras aqui no Atacarejo Compre Bem venha e economize muito mais no Compre Bem é mais barato, o Atacarejo que tá sempre do seu lado aqui você economiza muito mais, melhores ofertas do dia muito mais qualidade pra você e sua família